A Polícia Civil de Laginha cumpriu mandados de prisão temporária em Iúna. Foram detidos a ex-companheira da vítima e o atual marido dela, suspeito de participação no crime em que um professor de zumba de 39 anos foi morto. Daqui a pouco eu vou te contar esse caso. Foi lá em Laginha, né? Daqui a pouquinho a nossa reportagem vem falar disso aí. Foi concluído pela Polícia Civil o inquérito relacionado ao homicídio de um fazendeiro de 63 anos encontrado morto dentro de um curral com marcas de violência. O crime foi registrado em 2018 na zona rural de Caraí. Eu me lembro desse caso. Na época o jornalista da TV Leste repercutiu o caso aqui, né? E o Diran Mendes vai atualizar pra gente. Fala aí, Diran! Rico, a Polícia Civil concluiu o inquérito de um homicídio ocorrido no dia 27 de julho do ano de 2018 no Córrego da Velha, no município de Araçuaí. Na época, um fazendeiro de 63 anos foi encontrado caído com várias perfurações de arma de fogo. Dois suspeitos foram identificados. Eles ainda não foram presos, mas já foram indiciados pelo crime. Diran Mendes para o Balanço Geral. Obrigado, Diran. Obrigado, Diran.